Fala galera, um beijo, eu sou o Factorzine, pra mais vídeo. Boa galera, hoje vamos tá iniciando nessa série que eu esqueci de avisar, mas é a nossa série nova que vai ser de MCP. E vai ser transmitida a 480p talvez. E vamos tá jogando aí, né, no mundo que eu estava, vai ser a Previvência galera. O primeiro episódio dessa série, eu já fiz algum objetivo, é o que? Meu objetivo é... Deixa eu aumentar isso aqui. Meu objetivo galera, vai ser o que? É evoluir e fazer a nossa mega cidade, ou seja, construir uma casinha e tal, ananais. Não vou falar muita coisa, porque eu tô com medo disso aqui não gravar, mas se gravar tudo bem, eu já posso assim mesmo. Vai ser de MCP que eu consigo... é, o celular e tal. E esse bolo eu vou tá deixando aqui mesmo, porque mais ou menos aqui já vai ficar a nossa... Cama, a nossa cama, nosso negócio, nossas coisas. Não sei se o áudio tá muito bom, porque eu tô colocando a mão na frente do microfone. Mas bora assim mesmo galera. Vou fazer a casa já aqui mesmo, só pra começar bem. E se você já tá gostando desse vídeo, dê seu like aí pra ajudar o canal. Como primeiro episódio dessa série. Vou fazer mais madeira aqui galera. Vou colocar esse negócio de volta aqui, porque eu não sei porque que eu tirei. Mas pra ver se a nossa série eu vou tá fazendo talvez... É... Uma série do que? Uma série de... Mine Builder também. Pra vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco blocos de largura vai ter na sua casa. Vou ser bem pequeno só pra começar mesmo. E depois já tem mais coisas que eu vou botar lá no meu sangue. O criativo tem bem mais alcance, né? Porque aqui eu não tenho. Vou fazer graveta que eu preciso de uma pasta. Já peguei bastante coisas. Não no criativo, mas tava jogando aqui. Por que é que eu peguei estangos? Porque... Tô aqui estangos. E eu peguei. Mas bora destruir isso aqui. Tchau. Mas dá o canal a crescer. Pra alcançar os... Os tão esperados, sim, subscos que eu tô esperando. Né? Entre as minhas redes sociais que vai sair na descrição do vídeo. Tá, eu vou tá fazendo aqui... Deixando espaço. Porque vai ter a nossa janela bem aqui. Eu espero. E aí eu vou tá fazendo... Não hoje, mas amanhã que é sábado. Porque eu tô gravando esse vídeo na sexta. Amanhã eu vou estar gravando no servidor, talvez. Né? E aí, ó. É isso aí, vambora. Deixa eu ver se a porta. Tá gravando no Skywatch também. Eu deixei aí na descrição do vídeo os... Ips do servidor que eu jogo. Então, como eu já tô avisando hoje, tu já fica... Se tu quer aparecer no vídeo. Tu já fica jogando lá aqui. Tu já fica jogando no servidor que eu tô. Tá deixando na descrição do que é o servidor que eu jogo. Tu já fica jogando lá. É na última linha, tá? Da descrição. Quase. Antes de ser 30 reais. Não é assim. E... Vai tá lá o item de servidor que eu jogo. Se você tá aparecendo, fica lá. Talvez uma hora, por aí. E eu vou tá jogando. No final do vídeo, eu falo no qual servidor que eu vou jogar. Não, vou falar agora mesmo. Vai ser no Life Bud. Que eu vou estar jogando. Vou estar jogando no Life Bud Server. E os outros servidores estão travando muito. Pelo menos aqui. Vou aumentar um pouco esse controle, porque eu não consigo. Vou aumentar esse aqui também, porque eu prefiro assim. Aumentar um pouco o tamanho do botão. Porque... Se ele ficar muito pequeno, eu não consigo mexer muito bem. O negócio dele é bem grandão. Aí, ele tenta um alcance maior. Por isso que eu prefiro assim. Eu sei que fica meio estranho, mas... Pra mim, é assim o normal quando eu vou jogar. Não sei quantos minutos tem. Porque eu não estou gravando o vídeo pra saber. Não deve estar muito grande. Porque vai acabar a madeira. É isso mesmo? É isso mesmo. Vou lá pegar mais madeira. Tá, pegue madeira. Vou pegar mais aqui. Não sei que deve estar meio escuro até lá. Mas é porque... Eu não estou no carregador. Então, daí ia gastar muita bateria. Vou estar trazendo mapas aqui no canal também. E até eu conseguir algumas coisas. Mas voltando, eu vou estar trazendo mapas aqui pro canal. E vou estar deixando link pra vocês baixarem. Vou estar pegando vários mapas aí na net. Tá, Sani? E se você é inscrito, eu já vi a link de minebird. Eu vou estar deixando o meu WhatsApp na descrição. Porque agora eu estou com o celular, né? E eu esqueci de falar também que eu tenho celular. Estou com o celular pra comprar o celular. Mas sim, eu vou estar deixando na descrição aí pra vocês... Pra vocês me... Mensagem me adicionar lá. O meu WhatsApp. Né? Caso você queira enviar o mapa... O link do seu mapa de MCP. Né? Aqui pra mim... O... Caso você queira mandar seu mapa de minebird. Minebird. Se você não sabe como é que... Fazer o download do seu mapa de MCP. Eu esqueça na net, porque eu também não sei. Mas eu sei como é que adiciona. Isso eu sei. Tá, eu acho que eu vou pegar só mais essa madeira aqui. E vou lá terminar nossa casa. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá, eu tô fazendo bastante madeira aqui. Tá, eu vou ter dado um pack, mais ou menos. É isso aí, um pack. Tá, eu vou terminar nossa casa e já vou finalizar o vídeo. Um episódio, eu construí nossa casa. É. Construí numa sede, uma base. Vamos dizer assim. Se você quer que a série continue, deixe seu like aí. Que é pra ajudar, pra me motivar a fazer mais episódios dessa série. Que vai ser mais ou menos, é... Sobrevivendo. Nossa série Sobrevivendo. Tá, nossa partida aqui, já começou, ó. Já começou a chutar. Vou tentar terminar essa. Provavelmente nosso vídeo vai ser... Provavelmente nosso vídeo vai ser... Vou fazer um pouco de lagado. Provavelmente nosso vídeo vai... É, raramente vai ter corte. Porque pode ficar no celular muito pronto. Então não tem como cortar a parte. Mas no PC ficaria muito boa. Então provavelmente também não vai ter... Pra qualquer que o celular seja muito ruim. Pelo que eu sabe, tem um Kine Master, né? Que funciona nele. Mas eu vou ver aí se eu vou tá baixando ele. Né? Mas eu pensei, eu editava pelo Vegas, então não tem como rodar Vegas aqui. Mas eu vou ver se... Talvez eu vou tá editando o PC aí, trazendo pra vocês aqui. Tá, não vai dar esse aqui de madeira, mas... No próximo vídeo eu já vou ter terminado. Pronto. De uma maneira, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você já gostou do nosso primeiro episódio na série, que foi basicamente construindo uma base que não está terminada. Mas provavelmente no próximo vídeo já vai tá tudo certinho com o chão. Se você aqui quer que isso aconteça, dê seu like aí. Pra ajudar o canal. Pra ajudar a série a continuar e também ter... Série Mind Builder. Meta pra esse vídeo aqui de likes. Meta pra esse vídeo de likes. Meta de likes pra esse vídeo. É de 6 likes, que é o mínimo que eu estou podendo exigir. Então... Quer ajudar o nosso canal aí. Se você não é inscrito e tá assistindo esse vídeo, inscreve aí. Ativa o negocinho da notificação. Né, pra ajudar. Divulga, compartilha. Me segue nas redes sociais, quando tá aí embaixo no Twitter e no Facebook. Meta no WhatsApp, que... Telefone é 9-1-1-5-0-3. Que vai estar na descrição aí pra você ver. Então é isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.